Projetos de interesse do governo e que precisam de aprovação do Congresso foram tema de um almoço hoje entre o presidente Michel Temer e os líderes da base aliada. Um dia de articulações políticas em Brasília, tudo com o objetivo do governo aprovar projetos estratégicos no Congresso. No começo da tarde, o presidente interino Michel Temer participou de um almoço com líderes de partidos da base aliada na Câmara dos Deputados. De acordo com o secretário de governo, Gedel Vira Lima, a base está unida. Temos certeza que vamos aí, sob o comando do líder do governo, dos líderes da base, da Câmara, colher mais uma vitória em relação à questão da Dru, que está tramitando desde julho do ano passado, sem votação. Nós vamos votar e vamos para o Senado obter também lá uma vitória importante nessa matéria, que é fundamental para essa rearrumação da economia. A desvinculação de receitas na União permite ao governo fazer a execução do orçamento de forma mais livre. A proposta que está na Câmara prevê que essa execução chegue a 30% das receitas do orçamento e o mecanismo se estenda até 2023. Como é uma proposta de emenda constitucional, precisa de duas votações com 308 votos a favor na Câmara e 49 no Senado em cada uma das votações.